Essa segunda obra de Chocando também fez parte da segunda série Gáscoa Doce e eu a gravei com o segundo CD, Rio Vermelho, que aliás está hoje aqui à venda, assim como o Opus Clássico e alguns outros filmes 19 CDs que eu estarei autografando após os livros. Tem estudo em Mi Maior, Opus 10, com adaptação do Maestro Gaia e letra de Alvizio de Oliveira. Amém. 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 Sente Eu não sei Nada sei Eu não sei Já vi passar O rei em transporas de um mundo em seu E vai, vai, vai Por favor, alguém te dá Meu nome, não sou a vida Do let's know is it here And do no face E você está O rei em transporas de um mundo em seu Não sei Não sei por algo que me te dá Em meu caminho estou na vida Em meu valor exaltou E hoje eu estou E hoje eu tenho Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Bonito! Bonito! Aplausos 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 Aplausos